Sejam muito bem vindos a mais um fascículo Aí 2023 está a acabar próxima segunda-feira já começa um ano novo E em relação ao que se passou este ano aqui no canal Pá foi fixe, eu não sei se ganhei mais subscritores ou não que nos outros anos Também não tenho noção disso, não é algo que me preocupe particularmente Pá mas correu bem, eu gostei Eu gostei deste ano a nível de Youtube Acho que evolui um bocadinho a nível de... Da maneira como faço os vídeos Para os vídeos que eu mais gosto Ou os que me deram mais prazer fazer E aqueles que eu mais gostei do resultado final Filos este ano Acho que corram bem Eu gostei do resultado final Perdi algum tempo Pá eu não tenho muita paciência para números sinceramente Não tenho muita paciência para estar a analisar os números de Youtube E a interpretar e aquela coisa toda Portanto Eu perco mais tempo É ver vídeos Ou tutoriais Sobre edição de imagem Sobre como fazer os takes E essas cenas assim Perco mais tempo com isso Porque é a parte que me dá mais prazer fazer É mesmo a parte da edição Em relação... Aí acho que fiz algumas coisas engraçadas Acho que sim Acho que fiz algumas coisas interessantes Como vos digo Eu gostei do resultado Para o próximo ano Para o próximo ano Planos para o próximo ano Os planos para o próximo ano em relação ao Youtube É que não há planos O plano não tenho nada a definir O plano é continuar a fazer os vídeos Que me dei na telha Que me apetecer E depois Se Quem está do outro lado Gostar deles Espetáculo Portanto Pá Vou continuar a fazer os vídeos Que me apetecer Como tenho feito até agora Enquanto tiver disponibilidade E disposição E... E criatividade Para manter esta frequência de vídeos Que tenho mantido ao longo do último ano Mas assim vai ser Assim vai ser Quando... Quando isso não acontecer Logo se vê Não é? Eu agora Por exemplo Este inverno Tenho gravado muito poucas coisas Porque... Porque... Tem estado sempre a chover Eu... Quando comecei o canal Andava de moto todos os dias Por isso... Era mais fácil Era mais fácil surgir conteúdo E... E surgir ideias Que às vezes que vinham do momento Eu agora... Cada vez... Hado menos de moto No... No dia a dia E uso mais os... Os transportes públicos A par disso... A par disso... Depois... Tem sido um inverno Bastante chuvoso... E eu... Aborreço-me... Chatear... Ah... Eu... Aborreço-me... Gravar... Vídeos com chuva Porque... Fica uma cagada A lente está sempre molhada Tenho que andar a... A gravar... O som com o telemóvel... Porque... Acabara que o microfone externo Não fique impermeável... Uma... Uma... Uma confusão... Portanto... Nem tenho gravado grande coisa... Este... Este inverno... Depois... A esta hora de verão... A de inverno... Também é uma porcaria... Está sempre de noite... Eu quando trabalho de noite... Muitas vezes levo a moto... E depois no outro dia de manhã... Quando venho... Aproveito... Para gravar qualquer coisita... Até me ajuda... Às vezes... A manter acordado... Durante o caminho... Pá... Com esta hora... Quando eu chego... Está de noite... Quando venho embora... De noite está... Não... 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 Não dá para gravar... Nada de especial... Portanto... Pá... Vamos ver se o tempo melhora... Tenho algumas ideias... Às vezes... As ideias... Eu até as tenho... O pastinho de preguiça... De as pôr em prática... Portanto... Para 2024... Vai ser... A mesma linha... Que tem vindo até agora... Não há grandes planos... É continuar a fazer os vídeos... Que... Que me apetecer... E... E... Depois... Logo... Logo se vê... O canal... Ou os vídeos... São um hobby... E... Eu queria manter isto... Como um hobby... Não queria... Fazer... Disto... Uma obrigação... Porque... Se eu vou... Fazer do... Do canal... Uma obrigação... Vou-me cansar rápido... Disto... Se eu vou... Começar a pensar... Nas subscrições... E nas visualizações... E nessas cenas... E começar a fazer vídeos... Ou melhor... E deixar de fazer vídeos... Que eu gosto... Para fazer vídeo... Para fazer aqueles vídeos... Que eu acho... Que as pessoas... Vão gostar... Epá... Isso... A vontade... Vai passar no instante... Portanto... É mesmo... Manter... Isto... Como está... É um hobby... É um escape... Para eu me entreter ali... Para eu me entreter... Umas quantas horas... E me desligar... Um bocado... Do dia a dia... E é... Assim... Que eu... Faço... Intenções... De... 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 Continuar... Era o tema... De hoje... Era só para... Para falar um bocadinho... Acerca do que se passou... E do que está para vir... Espero que tenham gostado do vídeo... Fiquem bem... Divirtam-se... E até ao próximo versículo...